As expectativas estavam em alta. Parava-se o melhor dia da temporada de Ação das Gigantes. Os maiores especialistas mundiais responderam à chamada. Alguns mesmo com um bilhete de ida e volta. Apenas para um dia na Nazaré. Eu viajei mais de 16 horas. Vim numa expectativa muito grande de pegar um mar maior do que eu já tinha visto. O vento está muito forte e de uma direção ruim que está atrapalhando a formação delas. Mas é a nossa vida, né? O vento gurou as expectativas. Mesmo assim, houve quem arriscasse, acabando mesmo por marcar a história do dia. A descida de Pedro Scubi, um dos muitos surfistas brasileiros das grandes ondas, parecia perfeita. Mas o final foi escrito pelo mar que só a Praia do Norte conhece. E aí estava tudo certo. A onda foi. Ela foi vindo mais para o ensaio. E eu fui surfando ela até o final. Só que no finalzinho dela eu já tomei uma porrada nela. Já estava meio cansada. Aí o chumbi me resgatou. Quando parecia estar a salvo da primeira onda, chegou a uma segunda. E então, já foram dois os surfistas e mais uma mota a necessitarem de resgate. Então eu resgatei ele. Consegui jogar ele no slide. Aí eu falei, primeira parte feita. Agora vamos sair daqui. E a onda começou a engolir o jet. Eu achei que ia ser engolida. Aí consegui acelerar e sair do perigo. E aí quando eu saí do perigo tinha um bump muito alto. Aí bateu no canto do jet. Aí eu aturei a primeira. Aí bateu na segunda. E eu já voei. Aí eu falei assim, pronto. Vamos para a água. E aí estava esperando já esse cara aqui para salvar a gente. O meu medo mesmo naquele último momento foi das pedras. Porque ele estava indo muito para as pedras. Vem onda de tudo que é lado. Então, se você vai resgatar e não está atento a 360 graus, você perde jet ski. Está tudo certo. Dentro de todo o perigo, tudo o que aconteceu, salvaram-se todos. Tudo certo. Mais um momento de aflição na Praia do Norte. E mais uma vez com surfistas brasileiros. Vêm mais e começam mais. Aparecem mais também nos acidentes. É normal. Não é por dificuldade nenhuma, é ordem nenhuma. Realmente a comunidade de surfistas brasileiros de ondas grandes, em termos da juventude, está a atravessar um momento de implantação mundial muito grande. Tudo está bem quando acaba bem. Um dia de ondas pouco gigantes, mas de mar demasiado forte, a ficar marcado por mais um precalço na Praia do Norte.